Olá meu povo, bem vindo ai aos nossos joguinhos aleatórios de Nintendo 64 Agora já estamos estabelecidos com os 3 jogos ai, que é o Kirby, Resident Evil e o Hunter E hoje é dia ai de Kirby Então no último episódio a gente concluiu ai a estrela d'água Experimentamos aquela baleia desgraçada E agora vamos começar ai a estrela Neo no nível 4 Passando por mais 2 fases Então vamos lá Ai É preciso de polho, é preciso de vida Ah Mentira cara Ah eu apertei o botão certo Vem, vem então Quer virar negócio Ae Ah você passou uma merdinha Vem, 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 vem me encaixar comigo É É Foi uma desgraça no ultimo episódio Porque o Roubaram Fizeram a gente perder o nosso Nossa defesa suprema ai Não Ah 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 Porra Vai subir na outra Vai subir na outra Aparei o episódio que eu estou probando É Ae Não sei que não Pô, palhaçada, cara! Ah, qual é, cara? Fala a minha cara, seu merda! Ah, então eu não estou muito bem agora nesse início aqui não. Sei lá se é aranha, sei que é suicida. Não dá para a gente absorver. Volta aqui, cara! Ah, puta merda! Não, quando ele está lançando o negócio não faltou. Ah, fica aí, explode, vai. Ah, cara, está ridículo esse negócio aqui. Eu não posso tocar no chão. Opa, que maravilha! Olha só, é um pedaço de cristal. Mas aqui eu tenho certeza que é... Volta, cara! Consiga essa bosta desse rosto, senão eu não posso voar. Pega esse negócio! Ah, mas que bosta! Como é que eu estou sabendo? Ah, bora! Ah, bora! Na verdade eu queria pegar ele. Mas tem certeza que é... Ah, essa bosta tá perseguindo a gente, cara. Ah, cara, dá muita... Ah, aquele bosta tá descendo. Ah, que... Ah, nem encostou. Ah, vai pra merda, cara. Por que que ele não falou que ele gruda na parede? Pira da puta. Ah, se eu soubesse que ele grudava na parede, porra. Ah, que selvagem de merda. Filha da puta, cara. Ah, agora esse pássaro desgraçado tá descendo. Ah, eu quero ver que eu tô pra merda. Eu tô apertando o botão e ele para. Ah, que merda desse... Ah, essa bosta desse bicho voador aí também, porra. Filha da puta, por que que essa porra dessa cabeça vai errado, cara? Ah, cara. Ah, doido de sentar a estrelinha lá. Ah, o Kirby vai se foder. Por que que ele jogou essa porra dessa cara dele, em vez dele... Ah, beleza. Tamo aqui. Tamo só que tamo sem poder agora, por causa dessa merda. Eu não posso absorver essas merda, pô. O que que é? Essa é uma parede invisível? O que? O que? Ah, era só fichar aqui. Ah, tem coisa aqui, eu não sei o que é. Ah, quando é pra grudar nessa porcaria aí, que também tá falhando. Eu não faço ideia do que que é. Ah, gruda nessa... Ah, qual é, cara, né? Ele não gruda e ainda vai tentar cair. Ah, se não for... Ah, legal, chefão, hein? Ah, por que que eu vou chegar perto dele? Solvagem de merda. Ah, ele queimou o selvagem. Ah, que 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 eu vou chegar perto dele? Ah, ele queimou o selvagem. Errou, otário. Filha da puta. Oh, o Kirby, ele cata o negócio e cai. E a gente joga, ele não... Ele cai e a gente joga o bicho e não... Ah, o Kirby, o Kirby, o Kirby... Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi... Ah filha da puta cara, eu to apertando a porra do botão e ele não sobe Foda-se, eu já peguei o negócio e ele precisa pegar uma vez Filha da puta Foda-se, eu já peguei o botão Ah, eu não entendi Ah, eu não entendi Ah, tá de sacanacaba no segundo que o bicho vai pulando a nossa cara Ah, o que a gente pega aqui? Isso é bom o negócio de curar a vida Ah, ele quer a estrela Beleza, pegamos as 3, acho que é a primeira vez que a gente pega as 3 Ah, dá uma vida Ah, Curb, que merda, pega impulso Não, tudo aí faz de carrinho Não, para aí, para aí, não, para, para Os mercados do Curb são bem... Ah, são bem legalzinhos Ele só tem que investir para bater nas pedras Ele dá um aviso bem antes Ah, perdi Ah, não interessa O que importa é a gente chegar no final Ah, não interessa O que importa é a gente chegar no final Não interessa É a gente chegar no final Agora, eu preciso de algum poder Eu sei que vai virar a Excremento Ah, qual essa? É só de encostar você tomar dano Ah, que bosta! Tinha um poder! Vai, dá a escariôfa, nojenta! Aham, trouxa, achou que eu ia passar por baixo! Aham, é que é muita culpa em vida que é essa! Ah, falou que eu vou passar na frente aos negros! Ah, filha da puta! Nossa, a bosta de supermer! Cuidado na puta! Pode sair correndo! Já tem uma vida só! Você vai ver, é só uma coisa bem idiota que vai fazer eu morrer! Ah, acho que ele começa da onde a gente passou! Ah, nem vem! Ele já tinha atirado! Palhaçada, cara! Ele já tinha atirado e atirou de novo! Olha, qual é o problema? Você não sabe o... 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 O que ele passou depois? O que, 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 que... Cara! Não tinha nada! Ah, vai se ferrar, cara! Por que que ele caiu? Ah, vai se ferrar, cara! Ele já tinha disparado! Não, é a bosta do... Não, é a bosta do... Puta! Ah, vai se... Cara! Eu nem tava embaixo do negócio! Por que que ele me acertou? Calhaçada, cara! Eu nem tô embaixo do negócio! Ele me acerta! Só que eu tô sem poderes! E a gente... Volta pra cá e me dê o seu poder! Não é a defesa suprema, mas... Melhor que nada! Ah, qual é? Sei lá! Por que que ele tá afundando? Mas não afunda não! Filha da puta! Ah, esse negócio dele de ficar... Segurando o ar evita às vezes! Segurando o ar evita às vezes! Puta merda! Ah, esse negócio dele de ficar... Vai! Toma! Ah, fica afundando esses buracos, cara! Qual que é o problema dele? Cala! Qual é o que a gente tá chegando? Os inimigos com essas geleras mesmo! vai me dar algum pedaço de fragmento do seu mukerana né tem um negócio de vidro aqui desgraçado, acabei de ganhar um negócio de vidro provavelmente ele dá um poder esse negócio agora estamos na fase do Mario esquece que os poderes eles podem barrar o ataque nenhum corre, ai dá raiva, a gente vai apertar o botão para ele correr a gente vai apertar o botão para ele correr acho que eu não peguei nenhum agora pelo menos a gente restaurou toda a vida dele eu queria o cartãozinho é sacanagem né, só porque aqui eu peguei todos aqui eu não peguei nenhum mas ta ai mas ta ai meu povo ai as duas fases ai de hoje de Kirby então a proxima passamos mais duas e chefão para encerrar ai o a estrela anel ah caramba, passamos pela floresta passamos pela corrida de carrinho e o caminho subterrâneo então esse é meu povo até a proxima, tudo de bom e fui